Música Feriu e feriu diversas crianças Essa aqui é a unidade de suporte avançado a UTI imóvel do SAMU Eu jamais... Eu jamais pensei que ia dar uma situação como essa A gente vê aqui pais desolados, desesperadora Essa cena é o início da rua dos passadores e tal Música 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 A CIDADE NO BRASIL